E agora eu estou aqui com o convidado ilustre, o apresentador do show de bola, Mauro Miller. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo, tudo bacana. E aqui ainda? Nossa, melhor ainda. Que delícia, né? Gente, o Mauro, deixa eu contar um segredinho pra vocês. O Mauro é o garoto propaganda da Modas Karen. Ele faz muita propaganda no Instagram. Aliás, você usa Modas Karen? O uso não só pra apresentar o programa, mas o programa é todo feito com as roupas das Modas Karen. Então eu fico muito feliz de estar aqui pra agradecer essa parceria e festejar junto com a Karen, com a mãe, com os filhos, com o irmão, com toda a família. Que legal. Mauro, e é uma história maravilhosa, né? Porque uma empresa familiar há 40 anos no mercado não é pra qualquer um, né? Você sabe que eu e a Karen estudamos na mesma escola, né? Olha que coincidência. Sou morador do bairro desde molequinho, então assim, eu vi essa loja aqui crescer, a família inteira, ali na Autopeça, se transformar naquele gigante, né? Empreendedorismo de toda a família, assim. Então eu fico muito feliz de ver a Karen fazendo tudo isso com um bairro como é a Vila Auro, o Boqueirão, essa região toda aqui, que é uma das mais populosas de Curitiba, né? É isso mesmo. Nossa, que bacana. Não sabia dessa sua ligação aqui com o bairro, de ter nascido aqui, e de ter visto a Modas Karen se tornar o que é hoje, e hoje você fazer propaganda das roupas da Modas Karen. Que mundo pequeno é esse, hein, Mauro? Mundo pequeno e muito legal, que reserva muitas surpresas bacanas, né? Pra quem convive com esse tipo de mercado, que é o meu, né? Que eu adoro fazer, que é a televisão, o teatro, a música. E na televisão, você tá sendo parceiro de uma família que a gente conhece desde que eu era moleque, né? É isso mesmo. Eu quero te desejar muito mais sucesso no show de bola, 11h30 na Rede Massa? 11h15, ele mudou de horário, né? Recentemente, 11h15, na Rede Massa, SBT, aqui no Paraná. É isso mesmo. Obrigada, tá? Muito mais sucesso e vamos curtir o coquetel de aniversário da Modas Karen.